Eu não tô surdando não, não, também não sou louca. Nossa, tô muito apaixonada, olha isso. Bom dia, gente. Ai, que saudade que eu tava de gravar vídeo pra vocês. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos de volta com mais um vlog de rotina. Sim, porque vocês pediram muito. E claro que aí eu vou voltar a gravar, né? Eu só dei um tempo no YouTube, mas já estamos de volta. Então hoje temos vlog, vou gravar tudo que eu vou fazer pra vocês. Eu cheguei de viagem ontem, final da tarde, então não fiz nada. E tô morta, morta. Aliás, agora tô um pouco melhor, mas eu tava morta de cansada. Agora temos um novo dia. Dormi bem, tudo certo, agora bora pro nosso dia. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, amor. Dormiu bem? Me conta, você dormiu bem? Trocada por um barulho de micro-ondas. Olha o que a gente inventou de café da manhã. Nosso velho e famoso Nescau. Por quê? Porque agora já são 10 da manhã. Vocês têm noção? Já fiquei trabalhando no celular, Bruno também, mas a gente ainda não tinha tomado café. Então, a gente vai tomar café agora. A gente vai tomar só um Nescau, porque eu quero, ó, pelo da Pérola na minha boca. Dos lambidas que ela me deu. Porque eu quero ir no shopping, almoçar lá no Shopping Vitória. Né, amor? Porque eu quero dar uma passadinha na maqui. Comprar uma coisa que eu não tinha ontem na loja, que eu comprei as outras coisas. Aí a gente, combinei com o Bruno que a gente vai almoçar no Shopping Vitória pra eu comprar um negocinho lá na maqui. Então, como a gente vai almoçar fora, não dá de tomar um super café da manhã, né? E é isso. Gente, a meta dessa casa, de hoje em diante, é não deixar acumular louça. Então, ontem à noite o Bruno já lavou o que tinha. E aí sobrou o que ficou de ontem à noite e hoje de manhã. Então, eu já vou lavar pra não deixar acumular. Vamos ver se a gente consegue seguir com essa regra aqui em casa. Aê, pia limpa. Olha só, o Bruno trouxe pra mim isso daqui. Tem detergente dentro, sabe? E aí eu vou substituir por esse daqui. Porque aqui fica mais feio o detergente aparecendo, né? Aí aqui fica bonitinho. Então, eu vou substituir por esse daqui. E daí esse daqui eu guardo. Aí vai ficar só um, vai ficar só assim. Eu acho que vai ficar mais bonito. E, por enquanto é isso, gente. Meta do dia, não deixar a louça acumular. Check. Agora, o que temos aqui. Minhas malas, né? Eu viajei com essa mala de mão que eu tenho que organizar. A mochila e a mala grande. E eu tô pensando, como que eu vou fazer isso? Porque eu acho que não vai dar tempo de eu organizar isso hoje. Porque eu vou sair almoçar. Aí eu tenho unha de tarde. O Bruno quer ir no shopping resolver o negócio. E quer ir no mercado. Tudo hoje. Tudo no mesmo dia. Deixa eu ajeitar o meu shortinho. E, ai gente, que bom poder usar roupa curta, sabe? Porque lá em Videira tava fazendo um frio. Que vocês não fazem ideia. Tanto que, eu levei essa mala gigantesca de roupa. Eu acho que eu usei três blusas. Mas, enfim. Só que eu acho que eu vou fazer tudo em vídeo separado. Então, hoje eu vou gravar o vlog. Eu acho que eu vou arrumar amanhã essas malas. Porque aqui também tem coisa pra guardar. Que são roupas que o Bruno lavou enquanto eu estava viajando. E sim, muitos de vocês me perguntaram se eu viajei sozinha. Pra quem me acompanha lá no Instagram, viu que eu fui pra Videira. Eu fiquei 15 dias lá na minha cidade, em Videira. Eu fui pra ver minha mãe, pra conhecer o meu afilhado. Pra quem me acompanha no Instagram, já tá sabendo de tudo. E eu fui sozinha. O Bruno ficou com as crianças, né? Com os pets. E aí, aqui ele lavou roupa. Então, essa é a minha roupa. Eu tenho que estender nos meus cabides e tal. E aqui também, ó. Tá cheio, cheio de roupa que já tá limpa. Que eu deixei organizado antes de viajar. Então, aqui eu tenho que guardar. Aqui eu tenho que guardar. Isso aqui o Bruno lavou também, que é meia. E biquíni. E eu tenho que dar uma geral nisso tudo. Mas eu vou fazer o seguinte. Pra não ficar uma loucura e uma bagunça. Hoje eu gravo esse vlog. E amanhã eu gravo a organização da mala e da roupa aqui no closet. Combinado? Então, aguentem aí. Aguentem aí. Que eu vou gravar amanhã. E aí vocês conferem nos próximos vídeos aqui do canal. Combinado? Agora, então, eu vou me arrumar, gente. Porque não quero ficar com essa cara de louca. Eu alisei meu cabelo. Ele tá liso. Eu fiz botox nele. Só que ele tá muito oleoso. Já faz uns 15 dias que eu alisei. E ele continua oleoso. Isso que é ruim de alisar. Ele fica bem pesado. Mas tudo bem. Vou me arrumar agora, então. Que eu preciso dar um jeito nessa cara. Pra começar a trabalhar... Continuar trabalhando. Porque já estou trabalhando aqui pelo celular. E aí depois eu falo pra vocês um pouquinho sobre... Meu outro trabalho também com a área VIP do Guri Independente. A outra investigando onde que eu estive. E aí, filha? Conseguiu decifrar onde a mamãe foi? Ela cheira mil vezes essas malas, gente. Meu Deus do céu. Gente, já me arrumei. Só fiz uma make basiquinha. Depois que eu vou trocar de roupa, né? Não vou sair pra rua com essa blusa de ursinhos aqui. Mas agora eu vou gravar lá no meu Instagram. Porque, gente... Deixa eu localizar vocês. Vocês sabem que eu trabalho como afiliada, né? Já falei em outros vídeos aqui. Eu vendo cursos. E hoje eu sou mentora de afiliados. E hoje lançou a minha área VIP. Onde eu tenho mais de 100 alunos. E dentro dessa área VIP, eu entrego um novo treinamento. Um novo curso de graça pras pessoas que já são meus alunos. Contando tudo que eu fiz pra vender. E tudo que eu fiz pra faturar meus primeiros 10 mil reais. Com apenas 3 meses sendo afiliada iniciante. E aí eu lancei a área VIP hoje. E é por isso que eu tô, assim, super, super, super feliz e animada. Porque são mais de 40 aulas que eu contei pras minhas alunas e pros meus alunos. Tudo que eu faço pra vender, pra conseguir faturar uma renda extra muito, muito, muito bacana. Como afiliado, tá bom? Então, se você quiser conhecer mais. Vou deixar pra vocês aqui o meu perfil do Guri Independente. E lá eu falo mais sobre isso. Se vocês quiserem alguma informação, é só me mandar direct. Que eu converso com vocês por lá também. E agora eu vou gravar os stories de que a área VIP foi liberada. Bom dia, gente! Eu não tô surtando, não. Porque minha área VIP foi liberada! Sim, gente! E finalmente, dia 1º de outubro chegou. Que era o dia que eu tinha combinado com os meus mentorandos. Com os meus alunos. Que eu ia entregar essa área VIP. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que chegou aqui em casa. Que eu encomendei. E aí chegou pelo correio, né? Pela transportadora. Porque o correio ainda não tá lá aquelas coisas. Encomendei, gente. Olha isso. Dois livros da Bíblia. Esse daqui é a Bíblia do bebê. Olha se eu aguento, gente. Que coisa mais fofa. Eu encomendei pro meu afilhado, pro Dudu. Então, eu vou levar pra ele quando eu for pra lá no Natal. Olha que lindo. Deus criou o mundo. Aí ele tem toda a história, né? Da criação do mundo. E com as imagens. Ai, gente. Eu achei tão lindo. Morri de amores. E esse daqui, gente. Eu escolhi pro meu baby. Que um dia vai vir. E não. Não estou grávida. Não. Também não sou louca. Mas eu sempre compro. Sempre não, né? Às vezes, assim. Quando eu encontro alguma coisa, tipo, pro Dudu. Eu acabo comprando uma coisinha ou outra. Pra guardar pro meu baby. E não achem que eu estou grávida. Nem tentando. Nem nada. É só porque eu achei bonitinho mesmo. E quis aproveitar e comprar. Porque eu super me imagino um dia lendo as histórias da Bíblia pros meus filhos. Então, eu às vezes faço dessas. E essa daqui é bem bonitinha. Quer ver? Ó, aqui fala sobre a criação e tal. Aí, com sua voz, Deus criou os animais. Ai, gente. Que coisa mais bonitinha. Imagina. Imagina lendo isso pro seu filho. E aí, eu quero muito, né? Ler as historinhas da Bíblia pros meus babies. Então, um dia leremos, né? Quem sabe daqui a alguns anos, eu volto mostrando pra vocês que eu estou lendo as histórias da Bíblia pros meus filhos. Isso daqui eu comprei pra mim mesmo, tá? Esse daqui, gente, é um devocional diário do Jonathan Edwards. E ele é um assim, um devocional assim. Ó, então, ó. Seis de janeiro. Tem todos os dias do ano, tá, gente? Aí, conhecendo a Deus. Aí, tem um versículo aqui. E tem um devocional sobre esse versículo. Tá vendo? Ó, seis de janeiro, sete, oito de janeiro. E aí, todo dia, um versículo e um devocional sobre aquele dia, né? Sobre aquele versículo. Então, achei bem bacana. E esse daqui é a mesma coisa, só que esse daqui é para mulheres. Eu queria... Eu ia pegar só esse, mas daí, quando eu achei esse, eu me apaixonei. Esse daqui é o devocional também de um ano. É um tempo especial com Deus para mulheres. É a mesma coisa, ó. 25 de janeiro, 24 de janeiro. Aí, tem sempre um versículo. E tem o devocional daquele dia. Só que, como é para mulheres, eu acho que vai falar bastante, assim, sobre maternidade. Sobre esposa. Sobre edificação do lar. Sobre essas coisas, assim, mais direcionado à mulher mesmo, sabe? Eu acho que vai ser bem legal também. Tô bem animada. E eu quero fazer o devocional. E primeiro, eu vou fazer esse aqui, que demora um ano para fazer, porque são, né, todos os dias. E eu quero começar hoje a fazer. Eu não vou me apegar muito às datas, né? Eu não quero esperar janeiro só para começar. E aí, eu vou começar aqui em janeiro mesmo. E o que importa, na verdade, é o devocional, né? É o versículo. É você ter um momento especial com Deus. Independente da data que esteja ali em cima, né? Então, eu quero começar hoje. Quero fazer todos os dias. E esse daqui, eu comprei porque... Na verdade, eu ia comprar ele primeiro e tal. E aí, sei lá, se o Bruno quiser fazer um devocional, eu empresto para ele. E temos aqui quatro livros novos sobre Jesus. Gente, mudança de planos. Não fomos almoçar no shopping, porque a gente vai depois. Então, a gente pediu marmita, porque também tá uma correria aqui em casa. Eu tô em função da área VIP. Aí, tinha que descongelar a carne e tudo. Então, a gente resolveu pedir uma marmita mesmo. Aí, eu vou mostrar para vocês. Veio arroz, feijão, purê de batata e costela. De boi, eles falam aqui, né? Lá no sul, a gente fala gado. Aqui é boi. E aí, depois eu vou fazer a unha. E eu pintei com esmalte normal, porque já tinha crescido. Nem sei que cor que eu vou pintar a unha. E aí, depois, a gente vai fazer as coisas de ir no shopping, ir no mercado e tal. E talvez a gente vá no mercado amanhã. Não sabemos ainda. Vamos ver o que a gente vai fazer da vida. Depende do horário que a gente terminar as coisas no shopping. E agora, vamos comer, que eu tô com muita fome, né? Porque tomei só aquele Nescau, achando que a gente ia sair para comer, né? Aí, a gente não saiu. Vamos lá. Gente, me troquei aqui. Inclusive, comecei a gravar para vocês um looks da semana. Que, né? Vai ser muito mais de uma semana, porque eu não saio todo dia. Mas, quando tiver aí uns seis, sete looks, eu libero para vocês o vídeo dos que eu usei. Então, esse aqui é o meu primeiro lookito. Não vou mostrar tudo para vocês, porque vocês vão ter que esperar o vídeo de looks da semana. Então, agora eu vou fazer a unha. É aqui, duas ruas abaixo da minha casa, super pertinho. E até vou a pé. Tomar... Ai, tá muito calor, sei lá. Sei lá, amor. O Bruno, por um lookzinho, tá... Tô pensando que eu vou me arrepender de ir a pé. Porque tá muito calor. Mas, tipo, muito mesmo. Mas, eu vou tentar ir, porque é, tipo, é só descer duas ruas, assim, né? Não queria ir de carro. Mas, acho que vou me arrepender. Acho que eu vou chegar lá morta, morrida de calor. Mas, vamos lá. E, então, é bora. Vamos lá fazer a unha. E, nem sei de que cor que eu vou fazer. Vou ver se ela tem francesinha. Eu mostro para vocês. Cheguei aqui na Aline, que está salvando as minhas unhas. Né, meu bem? É, a Aline que é responsável pelo meu alongamento. A gente faz em acrílico e fica lindo, gente, impecável. Daí, ó, eu pintei de vermelho por cima, porque o rosa já estava muito crescido. E aí, a gente vai fazer a manutenção hoje. Vou deixar o Insta da Aline aqui. Ela atende em Vila Velha, tá, pessoal? Se vocês quiserem marcar um horário com ela, também tem desconto, né, Aline? Sim, com certeza. E essa unha que a Aline fez, gente, se não é a coisa mais delicada que eu já fiz na vida. Nossa, é a minha unha favorita de todas que eu já fiz. É viciante essa técnica, gente. Fica tipo uma francesinha, sabe? Nossa, eu estou muito apaixonada. Olha isso. E eu quis fazer bem curtinha, porque como eu fico muito no computador, aí eu fico assim, ó. Então, não vai atrapalhar. Olha como ficou curtinha. Nossa, eu amei, gente. Amei, amei, amei muito.